Opa, aqui é o Polozzi, eu vou ensinar nesse vídeo como fazer para trazer pessoas para a sua palestra, sua palestra aberta, a palestra que você promove, como fazer, quais são os canais para conseguir trazer pessoas para a sua palestra sem investimento financeiro. Quando você está no começo, você não tem muito investimento, como é que você faz para colocar pessoas na sua palestra? Você deve estar recebendo os meus vídeos, se você não recebeu, dá uma olhada no seu e-mail, onde eu falo sobre a estratégia de como conseguir trazer, lotar a sua agenda de coach com palestras, lotar seus seminários, coaching individual, coaching em grupo, você deve ter recebido os e-mails onde eu falo sobre palestra aberta, palestra fechada, agora nesse vídeo eu quero falar sobre a palestra aberta, como é que você faz para promover ela e como faz para colocar pessoas. No início a gente não teve, eu passei por isso, a gente não tem investimento para fazer divulgação no Facebook e tal, e é difícil colocar pessoas numa palestra, você promove a sua palestra e não é tão fácil, não é tão simples assim colocar pessoas. Existe toda uma série de estratégias, de passos, de repetições, de coisas que você precisa fazer de forma repetida, muitas vezes para conseguir colocar pessoas na sua palestra, para que no final você consiga vender seu coaching individual, coaching em grupo, seminários, e eu quero ensinar nesse vídeo aqui. Então, eu vou trazer algumas estratégias, como é que eu fiz, Polozco? Como é que você fez no início, quando você não tinha dinheiro, quando você não tinha agenda lotada ainda? Como é que você fazia para colocar pessoas na sua palestra? Eu fazia o seguinte, aqui eu vou divulgar alguns canais que eu usava e como eu fazia para que você consiga fazer. Então, primeira coisa, o que você precisa fazer? Você precisa agendar a data da palestra. Quando vai ser a sua palestra? Você precisa criar um calendário de palestras abertas que você promove. Pode ser uma vez por mês ou a cada 15 dias, aí vai depender do número de pessoas que você consegue impactar. E depois que você tem a data, bom, eu já tenho a data. Quais são os canais que eu vou divulgar? Você pode usar evento no Facebook, na realidade você tem que usar todos, tá? Quanto mais canais você usar, maior é a chance de você colocar pessoas. E é um trabalho de formiguinha, no início é um trabalho que requer divulgação, que você tem que ficar fazendo, tem que ficar postando dia a dia e requer trabalho. No início realmente é trabalhoso fazer isso, tá? Até hoje eu faço várias dessas ações, eu ainda faço essas ações. Então, às vezes a pessoa olha para o sucesso e o sucesso é só de um iceberg, é só o que está para cima da água. É só o que está para cima da água. Agora o que está para baixo, a maior parte do iceberg, é uma série de ações, de facaços, de ideias que a pessoa teve, de coisas que ela executou. É uma soma de tarefas, de coisas que ela faz para conseguir ter aquele sucesso. Mas às vezes a pessoa só olha aquele sucesso e acha que foi simples fazer aquilo acontecer e você vai entender que não é. Então, o que você tem que fazer? É um evento no Facebook, você precisa ir lá no Facebook, procurar na parte lá no menu esquerdo, procurar a parte de evento. Você criar o evento, fazer uma capa lá para o seu evento, onde tem a sua foto, tem o nome da sua palestra e a data. E você coloca, divulga o evento. Nesse evento você precisa colocar o descritivo da sua palestra. O descritivo, ele tem que ser sempre em termos do que você vai entregar de resultado. A pessoa que foi na sua palestra, qual é o resultado que ela vai sair de lá? E eu vou dar um curso, isso aqui é parte de um treinamento, de um curso completo, onde eu ensino toda a minha estratégia. Aqui nesse vídeo eu não consigo explicar tudo, toda essa parte, como escrever, como fazer a página do evento que seja de uma forma vendedora. Mas isso aqui é a parte de um curso que eu estou criando esse curso, é um curso completo e eu vou dar bônus, eu vou dar como bônus no meu webinário. Aqui embaixo ou aqui em cima, em algum lugar vai ter um botão para você participar do meu webinário, onde eu vou dar essa palestra, eu vou mostrar como é que se faz uma palestra impactante e vendedora, onde você consiga no final vender seminário, vender o seu coaching individual. Então se cadastra, clica aí e se cadastra para o meu webinário. Só que eu não sei onde você está vendo esse vídeo, não sei se você está vendo no YouTube ou na própria página. Se não tiver mais o link ou se você clicar no evento, quer dizer que não tem, o webinário já foi e não sei se eu vou fazer outro, tá? Eu não sei se eu vou fazer outro webinário. Então você clica aí, faz a sua inscrição que você vai ser informado da data, quando vai acontecer e eu não sei se eu vou fazer outro. Então, e eu vou dar esse curso como bônus no final do webinário, vai ter a possibilidade de você ganhar o curso completo onde eu ensino a minha estratégia, que hoje eu consigo faturar mais de 100 mil reais, ter agenda lotada, colocar mais de 300 pessoas em seminários usando essas estratégias aqui. Eu estou desenvolvendo um curso onde eu quero ajudar os coaches a passar por tudo, a não ter todo o trabalho que eu tive em termos de... Eu defini, depois que eu criei essa estratégia, ficou bem mais fácil conseguir colocar bastante pessoas no seminário, depois conseguir coaching individual. Então eu estou ajudando coaches agora que estão iniciando, ou até que já está há um bom tempo, mas não tem essa estratégia de palestras ainda, eu estou dando esse treinamento como bônus no final desse webinário. Eu vou informar como faz para conseguir ganhar. É um curso que ele vai custar aí 2.997 reais e eu vou dar como bônus o curso completo. Então você vai fazer o evento, no evento você vai pôr o descritivo da palestra e o descritivo tem que ser em termos de resultado, você tem que falar com o sistema límbico da pessoa, com a parte emocional do cérebro da pessoa, tá certo? Essa é uma forma. O que você vai fazer? Você vai convidar pessoas para o evento. Você criou o evento, colocou o descritivo lá, colocou uma fotinha, você vai convidar, você vai na parte e sai convidando os seus amigos. O que você vai fazer? No início eu fiz isso, para você entender como é trabalhoso. Eu chegava a ter amigos, amigos mais próximos, ou coaches que eu tinha feito pro bono com essas pessoas, onde ela gera uma dívida com você e ela quer te ajudar também, eu pedia para elas divulgarem. Elas entravam no evento, dava a participar e também convidava. Aí eu ia em primo, ia em irmão, amigos, todo mundo que tinha pessoas, eu ia lá e chegava para a pessoa, olha, eu estou criando um evento, você não poderia entrar lá e convidar os seus amigos? Eu fazia isso. Então dava uma seca aí, teve evento meu que eu cheguei a convidar 10 mil pessoas no Facebook, através do evento. Hoje o Facebook colocou um limite lá de convites por evento, mas aí você sai convidando as pessoas da sua lista, pede para outras pessoas convidarem, então essa é uma forma. E nesse evento tem que ter o link, o link da página do evento. Eu vou explicar a página do evento, você usa, o que você faz para criar uma página do evento? Você usa esse sistema aqui, o Simpla, você digita simpla.com.br, ele é um sistema de eventos, onde lá você consegue criar a página principal do evento, com todos os detalhes, os gatilhos mentais, onde você consegue vender, criar emoção, despertar o desejo na pessoa de participar. Então esse é um outro vídeo que eu vou fazer, você precisa escrever o que tem que estar escrito ali, tem que chamar a atenção da pessoa, tem que ter uma chamada, uma chamada principal que vai prender a pessoa. Então tem uma série de técnicas para você escrever uma carta de vendas, que você coloca nessa página do evento. Quando a pessoa clicar no seu link, opa, deixa eu ver o que é essa palestra aqui, e cair na página, aquela página tem que seguir uma estrutura de vendas, para ela querer participar da palestra. Então no Simpla, é muito simples de usar, ele é uma ferramenta para eventos mesmo, onde ali ela fornece tudo, cadastro, lista de participantes, você consegue mandar e-mail para todo mundo, é uma ferramenta bem completa, ela é gratuita, se o evento for grátis, não paga nada, e se o evento for cobrado, você paga 10%, o Simpla fica com 10% do valor do ingresso. Então vale muito a pena você usar uma ferramenta como essa. Aí você vai ter a sua página do evento. Então no evento aqui do Facebook, você vai colocar o link, faça a sua inscrição agora. E aí a pessoa, na hora que ela clica no evento, ela vem para essa página aqui. Outra forma que eu usei também no início, panfleto. É panfletagem mesmo, o que eu fiz? Eu peguei R$100, que era R$100 que eu tinha ali, consegui... Ficou R$1 o panfleto e eu mesmo fui de porta em porta no comércio da cidade de Vinhedo, entregando esse panfleto, para você entender como foi no início isso. Entregando o panfleto de um seminário de coaching com vendas, que eu fiz, e estava cobrando R$20. Eu consegui colocar 30 pessoas a R$20 nesse evento, logo no início. E para quem não estava conseguindo ganhar nada como coaching, o que eu ganhei ali já ajudou, eu consegui fechar coaching individual depois. Então panfletagem é outra forma que você precisa fazer de testes, de impactar pessoas, de pessoas conhecerem a sua palestra. Outra forma, folder no Facebook. Você precisa criar um folder e dá para você fazer no PowerPoint. Se você está no início, tem como você fazer no PowerPoint. Você pega folders, o que você faz? Você entra no Google e escreve assim, palestra de coaching, palestra de inteligência emocional, palestra e vai colocando o nome de palestra e vai no Google imagens, para você ver folders. E você pega um folder que você achou bonito, o estilo dele, você vai no PowerPoint e tenta meio que fazer parecido. Tenta fazer parecido, no início é assim mesmo, não tem dinheiro, não tem como contratar designer. Você tem que se virar. Não vai ficar profissional, mas já é um início. Ou seja, você vai conseguir impactar um número de pessoas ali. E você faz o folder. Você fez o folder, também existe uma estrutura correta. O que você vai escrever no folder. Lá no folder tem que ter o resultado que você promete. A pessoa vai chegar na palestra e vai sair com o que de lá. Então, tem toda uma série de informações que eu ensino nesse treinamento mais completo. Que no final do webinário eu vou falar como você faz para ganhar ele como bônus, esse treinamento. Então, aí você pega esse folder e posta no Facebook. E marca, você posta e marca, vai lá em marcar foto. E marca os seus amigos, os principais amigos, aquele que você tem um relacionamento e que não se sentiria chateado por você estar marcando ele. Ou pro bono, coach pro bono, você marca, não tem problema algum porque ele também quer te ajudar. Você pede para pessoas compartilharem. E essas pessoas, por exemplo, você escreve lá o que a sua palestra vai entregar na descrição do evento. Você escreve o que essa palestra vai entregar. E você fala, amigos, por favor, compartilhem. E você marca as pessoas que você quer que compartilhem. Isso não é... no início... isso é legal fazer? Não, não é muito legal fazer isso, mas no início é necessário. Não tem como as pessoas saberem só por você estar postando ali. Você tem que postar e ainda marcar. Porque quando você marca, aparece na timeline dela também. Os amigos dela veem isso. E você tem que postar a cada dois dias. E marcar pessoas diferentes. Nunca ficar marcando sempre a mesma, porque senão ela fica... Sabe quando alguém te marca e você fica bravo que alguém te marcou? Então vai causar a mesma coisa nela. Então você não pode marcar sempre a mesma pessoa. E vai postando a cada dois dias, você vai postando o folder da sua palestra. Então postar folder no Facebook. Outra coisa, usar listas externas. Listas externas é... se você de repente participa da associação comercial ou industrial da sua cidade, você pode ter uma lista ali de contatos. Aí você mandar por e-mail também o convite. Olha, vai ter tal palestra. E no e-mail também tem uma forma certa de se convidar as pessoas. Existem técnicas de se inscrever, formas persuasivas de se inscrever para conseguir aumentar o número de cliques ali, de pessoas interessadas na sua palestra. Então você pede lista. Pede lista para alguém que você conhece, algum amigo. Fala, olha, você tem alguma lista que eu possa divulgar a minha palestra? Então você tem que correr atrás de listas. E ter a sua própria lista. Eu vou ensinar como fazer para você ter a sua própria lista. Mas a princípio você deve ter uma lista de contatos gravadas no seu Gmail ou uma lista de cartões, alguma coisa, onde você também vai pegar essa lista e mandar por e-mail o convite para a sua palestra. E outra forma é mensagem inbox, do Facebook mesmo. Ah, é legal. Poxa, quando alguém aparece vendendo alguma coisa para mim, eu fico chateado, não gosto daquilo, encho o saco. E tem uma forma certa para se fazer isso. Não é só você vai lá copia e cola. Não, você tem que começar um relacionamento com as pessoas. Fala, oi, tudo bem e tal, como é que você está e tal. E depois você fala da sua palestra. Não é a melhor forma para se fazer, mas no início foi necessário. Eu fiz isso no início, tá? Foi necessário usar todas as formas de conseguir divulgar a palestra. Você tem que atingir o maior número de pessoas porque vai ter algum ou outro interessado. Ele vai ler, vai conectar com a dor dele e fala assim, poxa, eu quero isso para mim, eu quero mudar isso, isso não está como eu gostaria. E aí ele vai se interessar. E no começo é um trabalho gigante, enorme, para você conseguir colocar 10, 15, 20 pessoas em uma palestra. Então, às vezes, eu já cheguei da palestra onde tinha 12 pessoas que eu promovi, tinha 15 pessoas, ou tinha 40 pessoas, 40 pessoas se cadastraram, eu fiquei maior feliz, poxa, tem 40 pessoas, vou vender aí pelo menos uns 10 seminários. Chegou na hora, choveu, vieram 12 pessoas. E aí já tem um no-show que você tem que considerar que de 20% a 30% das pessoas faltam mesmo, mesmo se inscrevendo. Então, você tem que usar todos esses canais aqui para conseguir trazer pessoas para a sua palestra. E aí, então, você joga ela para a página do evento. Então, todos os canais. Colocou folder no... Postou folder no Facebook. Faça sua inscrição agora. Coloca o link para a página do evento. Lista, mandou um e-mail, escreveu lá os benefícios da palestra, o que ela vai fazer e tal, o que vai mudar na tua vida. Faça sua inscrição agora. Link sempre para a página do evento. Poloz, eu devo cobrar essa palestra? No início, até hoje eu faço, tá? Mas no início eu fiz muitas palestras de graça, mas de graça, assim, não cobrava. Eu já testei pedindo um quilo de alimento. Eu já testei cobrando 10 reais. Eu já testei cobrando 20. Hoje eu cobro 50, primeiro lote, depois 75, depois 100. Mas a princípio, Poloz, o que eu faço? O que você recomenda? Tá começando, tá fazendo, não tá fazendo muitas palestras, não tem lista de pessoas indicando suas palestras? Faz de graça. Faz de graça. O que acontece com o de graça? Aumento no show, tá? As pessoas que não vêm na sua palestra. Então você tem que sempre considerar, assim, você tem um local para 25 pessoas, você tem que considerar se inscrever 50, porque 25 pessoas vão faltar. 50%, 40% de pessoas faltam, porque é de graça mesmo, ela não pagou, não tem compromisso. Então, e também tem uma técnica para você continuar conversando com essas pessoas, para elas não se esquecerem da sua palestra. Porque ela fez o cadastro aqui, você tem que ir conversando com elas, mandando e-mail, mandar e-mail no dia, precisa avisar, porque senão elas não vêm. Já tem uma grande parte que não vai vir mesmo. Mas as outras você precisa ficar avisando. Então, qual que é a recomendação? Faz de graça. Fez a página do evento? Na página do evento, você vai chamar para a sua palestra aberta, que você promoveu. A pessoa vai vir para a palestra e nessa palestra você vai vender ou coaching grupo, ou coaching individual, ou um workshop de um dia, dois dias. Você vai vender e vai jogar as pessoas para a sua lista. Então, como ela já fez uma pré-inscrição aqui, ela vai estar escrita no Simpla. Você vai pegar essas pessoas do Simpla, vai jogar para a sua planilha do Excel, ou para algum gerenciador de e-mail que você tenha, o MailChimp, tem vários aí no mercado que você pode usar, e alguns gratuitos. ou, assim, o mais básico é você ter a sua planilha do Excel, com o nome, e-mail e telefone das pessoas. Aí você vai pegar e jogar para essa lista aqui, e com essa lista depois, ela entra aqui. Você vai conversando com essa pessoa, vai dando conteúdo de preferência. Se você não tiver nada, você só vai poder chamar ela para a palestra. E existe uma série de técnicas para você conseguir, no final da palestra, fazer com que essa pessoa traga amigos para a próxima palestra. Tem como você dar bônus para essa pessoa aqui, por ela trazer outra pessoa. dá para você dar uma sessão experimental de coaching para quem conseguir trazer duas pessoas. Dá para fazer uma série de... que eu ensino nesse curso completo, como fazer para a pessoa que participou dessa palestra trazer os amigos para a próxima. E aí começa a aumentar o número de... E essas pessoas que participaram da sua palestra vão trazendo outras pessoas para a sua próxima palestra. Então, você já tem que ter a data da próxima palestra no dia seguinte. E também, nessa palestra, você consegue fechar palestras... Você consegue fechar palestras fechadas. São palestras de empresas. Você divulga isso no final. E tem toda uma estrutura para se fazer isso. Então, nesse vídeo, eu quis te ensinar aqui algumas formas de você conseguir trazer pessoas para a sua palestra aberta, que você promove. É fácil? Não, não é fácil. É trabalhoso. Tem que fazer, tem que se dedicar, tem que ficar postando dia a dia, tem que conversar com as pessoas, tem que convidar. É trabalhoso fazer isso. As pessoas acham que é simples ter sucesso. Elas olham para o sucesso e falam, ah, aconteceu. Ou ele tem um dom, ou ele tem um talento. Não, pelo contrário. A pessoa, às vezes, virou madrugada, virou fazendo uma série de coisas para conseguir chegar no nível que está hoje. Aí, fazendo isso, para você ter uma noção, fazendo isso e palestras em empresas de graça, eu fui colocando pessoas na minha lista. Hoje, eu tenho 10 mil pessoas na minha lista de palestras presenciais que eu dei. 10 mil pessoas. Hoje, eu preciso mandar um e-mail. Eu mando um e-mail para essa lista. Gente, tem a próxima palestra, chame um convidado e tal, e eu mando para essa lista. E aí, na última palestra que eu promovi aberta, no mês de fevereiro, eu coloquei 300 e... devia ter 320 pessoas. Tinha 422 inscritas, inscritas na palestra, e eu já considerava que ia ter um no-show ali. E compareceram 320 pessoas. Nesse dia, eu fechei 44 seminários e tive ali, acho que um lucro de... ganhei ali mais de 30 mil reais em uma palestra. Tá certo? Então, eu quis te ensinar que como... Teve alguém que me perguntou, eu não me lembro o nome agora, mas alguém me mandou uma dúvida nos últimos vídeos. Como é que eu faço para pôr pessoas na palestra? Eu falei, então, deixa eu gravar um vídeo. Como é que eu faço para pôr? Como é que eu fiz para pôr? Hoje, eu já consigo investir. Com o retorno, eu consigo investir em ads no Facebook, eu consigo fazer algumas ações a mais para conseguir colocar pessoas na palestra. Mas no início foi assim, e fazendo palestras a cada 15 dias, a cada 30 dias, colocando 15, 20 pessoas. Aí, de repente, nessa palestra, tinha uma pessoa que era gerente de uma empresa que acabava me levando para uma empresa e nessa empresa tinha muitas pessoas. Então, o negócio é fazer, é fazer acontecer, é colocar a energia em movimento, agir, agir, agir. Porque quando você age, você coloca a energia em movimento e várias coisas começam a acontecer, segundo a física quântica, segundo a própria fé. Então, o importante é você agir, fazer acontecer e testar todos os canais e fazer isso de forma constante. Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica aqui. Deixa um comentário o que você está achando dos vídeos, se você está acompanhando, se está sendo útil para você. Se você tiver alguma dúvida, querer saber alguma coisa, deixa no comentário ou me manda um e-mail e eu posso gravar um vídeo ensinando como eu faço. E não se esquece de participar do meu webinário, onde eu faço essa palestra aqui. Você vai aprender como fazer uma palestra impactante e vendedora, como conseguir vender os seus serviços no final. E no final desse webinário, eu vou dar um bônus, eu vou dar esse curso completo aqui no valor de R$2.997,00. A pessoa vai ter a possibilidade de ganhar esse bônus no final desse webinário. Mas lembrando que eu não sei se eu vou fazer mais o webinário, se não tiver mais o botão ou o link aí, é porque ele já foi e eu não sei quando vai ser o próximo. Então, eu agradeço, muito obrigado, espero realmente que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aí, compartilhe com outro amigo coach se você tiver, compartilhe, envia essa página para ele. Tá certo? Então, minha gratidão a você, te desejo muito sucesso, um forte abraço.